O Christian partiu, pé direito na bola, bateu pro gol, Christian, gol do Corinthians. O Neyler depois ficou reclamando da trombada, o Petros, escapa o Ituano, Clayson no cruzamento, a chance do gol, 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 Jamie. Gol do Ituano, 10 anos, os dois lá no meio não participaram do lance, o Clayson apareceu livre e o cruzamento foi perfeito. Que estrela do Jamie, estrela grande como o Itu e as suas grandezas.